Música Televisão Televisão Fotografia Fotografia Avião Avião Dog Cachorro Perro Gato Snake Cobra Serpiente Money Dinheiro Dinheiro Water Água Água Juice Suco Jugo Beer Cerveja Cerveza Melton Montanha Montanha Pelón Careca Bold Mochila Mochila Backpack Box Meia Carcetina Glasses Glasses Ok And P Youtube Youtube Televisão Tele Wait, who do it in English? So you repeat what Mr. Grindel's on? Televisão Televisão Ok, do it again Press Do it Refrigerante 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 Refrifi... Oh Oh! 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 Foi na pontão! Você está teñando o seu cabelo! Sim! Minha roupa! Isabel!